Olha o Tigrão, olha o Tigrão, olha o Tigrão, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É gol, é gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! É do Tigre! Salve o Vila Nova! Cantei o cobrado, agora sobrou no pequenário, teme o desvio, agora sobrou no sangue do Catão do Nato! Alçou uns em minutos deste primeiro tempo de jogo, o zagueiro Rafael Bonato! Ele foi na bola para convocar e botar no fundo do gol e marcar a favor do time do Vila Nova e tirar o branco do placar! O Vila já fazia por merecer, o Vila já tinha chegado na jogada do escanteio, o Alamireiro quase marcou, agora no escanteio a vez foi do Rafael Bonato! Ele chegou na segunda trave só para botar lá no fundo da rede! Um gol que emociona, o Bené Fogaz, o Carlos André, o Geraldo Hipólito, Júnior Assis, o Nilson, o Mano, o Muguel Borrachas, o Cláudio, o São Judas Materiais para a construção! O Jolivã, ele também está vibrando com o gol do Vila Nova, o Watson Castro, é gol do Tigrão do campeonato baiano, é gol do Vila Nova! Rafael Bonato, foi ele que botou lá dentro, ele barra com uma maravilha de gol! Gol maravilha, é gol de novo! Roque Xavier! É do Tigrão, é do jogador, Arthur Rezende de longe, golaço! Gol! Gol! É do Tigrão, é do Arthur Rezende, ele pegou uma palmada! Pela de fora da área, marca um gol espetacular! Um gol maravilhoso, um gol fantástico! Aos 45 minutos deste primeiro tempo do jogo, o Vila porta, mais uma bola no fundo do gol! Uma bola que emociona o Carlos Sandos, emociona a galera do Tigrão em todo o Brasil! Arthur Rezende, ele foi com um chutaço de fora da área, a bola viajou! Ela foi voando, 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 voando e passa no ângulo direito do goleiro Saulo! É o Vila botando mais uma bola no fundo do gol! Arthur Rezende, foi ele que botou lá dentro, ele barra com uma maravilha de gol! Gol maravilha! É gol de novo! Roque Xavier! É do Esporte! Arthur Rezende, correu, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! É do Tigrão, é do Arthur Rezende de novo! O Ené ajeitou, arrumou, passou beleza para o Arthur Rezende! Ele teve paciência, teve consciência e tranquilidade para escolher o campo para marcar o segundo dele, o terceiro do time do Vila Nova para matar o jogo e consolidar a sua classificação para a próxima fase! No próximo sábado, praticamente um alistoso porque na casa do Anápolis o Vila Nova faz 3 a 0! Arthur Rezende, ele bateu bonito na bola marca, mais um gol a favor do Tigrão! Arthur Rezende! Presente foi ele que botou lá dentro! Ele embarca uma maravilha de gol aos 26 do segundo tempo! Gol maravilha! É gol de novo! Roque Xavier! Sérias do Esporte!